Tahari nasceu em uma região rural da França, próximo a Lyon, por volta de 1772. Ele foi um soldado francês, conhecido por seus hábitos alimentares incomuns, pois comeu de tudo, desde grandes quantidades de carne com gordura, até pequenos animais vivos, como os pequenos gatos e cachorros, parte de pele de pacientes em um hospital, bandagens e tudo que você possa imaginar. E vivia constantemente faminto, sofria de grande exaustão. Ele foi hospitalizado e se tornou objeto de estudos e experimentos médicos para testar sua capacidade de comer. Ele também tinha diarreia crônica, considerada extremamente fedorenta, e nenhum sinal de doença mental foi detectado. Em 1798, ele comeu um garfo de ouro. Dia depois, Tahari teve uma crise de diarreia com sangue e pus. Morreu pouco depois, e seu caso permanece um grande mistério.